Bela Viola A alegria logo voltou Hoje é dia, é dia de lua cheia Os duendes soltos na mata Sacis, fadas, sereias A criançada reunida lá no quintal Juntando histórias da vida Esperando pelo sinal São quase oito horas Família toda à mesa Antônio, José e Bernadette Servindo a sobremesa Deus abençoe essa noite toda estrelada Essa vida às vezes ingrata Aos amigos dessa jornada Minhas crianças Meu pai, minha mãe, minha amada Agradeço a todos vocês E a quem eu cruzar nessa estrada Hoje é dia De lua cheia Deus abençoe Todos amigos Essa jornada Nessa jornada Nessa jornada